Olá! Voltamos com mais um vídeo da nossa série terminando Dark Souls 2 Call of the First Seen no level 1. Eu passei da cripta dos mortos-vivos, a gente pegou o anel do rei. E agora, vou fazer um pouco de upgrade aqui na minha massa para deixar ela mais 10. E agora, a gente vai para a Masmorra de Áudia, que é um daqueles lugares incríveis... Desculpa, gente, eu já começo reclamando. É que a Masmorra de Áudia é um lugar meio chato para mim, gente, sinceramente. Vamos lá, não tem problema, eu estou feliz. Vamos lá, a gente está chegando no fim do jogo. Masmorra de Áudia, Pico dos Dragão, Santuário do Dragão... Esses bichos aqui... Vim me explica o que são esses bichos... Enfim... Oh, é verdade... Eu não lembro direito da Masmorra de Áudia no Scholar of the First Seen também, né? Mas vamos lá... Vai ser fácil... A minha psicologia reversa sempre funciona, né? Então vai ser difícil pra caramba, gente. Eu acho que vou ficar umas 3 horas nessa área aqui. E o... Alarme do celular... Vou colocar bocejando na Masmorra de Áudia. É o nome desse vídeo. Eu não sei por que eu estou bocejando assim... Não é pra eu estar bocejando... Eu já vou desligar aí, gente. Nossa, que mentira que foi esse Parry. Ah, que seu celular tá... Não, imagina. É... Vamos lá. Masmorra de Áudia. Eu gosto mais... Do Parry no esquema Dark Souls 1 e Dark Souls 3. Por quê? Porque é um Parry mais reativo, digamos assim. É mais de reação... Ao ataque do inimigo. Não... No Dark Souls 2, que é um negócio meio de previsão... De você usar o... Apertar o botão do Parry antes do ataque. Porque o que conta é a animação na hora que o cara dá... O tapinha, né? É agora que conta. Tipo... Agora. Então tem uns bons frames aí antes de... Quase um segundo aí, antes do... Do Parry pegar mesmo, né? Eu gosto mais do esquema do Dark Souls 1 e do Dark Souls 3. Em que você aperta na hora que o golpe tá vindo. Eu gosto desse esquema. Por isso que eu dou menos Parry no Dark Souls 2 do que quando eu estou jogando... Outros Dark Souls. Se você estiver acompanhando aí as lives que eu ando fazendo... Do Dark Souls 1... É... Daughters of Ash. Você vai perceber que eu dou muito Parry no jogo. É... Porque eu acho mais confiável, né? O Parry... Desse... Do Dark Souls 1. Dark Souls 3 também, apesar... É que Dark Souls 1 eu joguei muito mais que os outros também, né? Eu tenho mais prática no jogo. Se eu não me engano aqui o dragão... Não levanta. Levanta quando chega mais na frente. O que acontece nesse dragão mesmo? Tem que mexer em alguma coisa. Mas... É... Enfim... Não importa. O que importa é a gente avançar aqui... E tentar chegar rapidinho... No nosso querido amigo... É... Como é que é o nome dele mesmo? Guardião... Dragão Guardião... Tá bom. Vai ficar aí mesmo. É... Eu joguei muito mais Dark Souls 1 do que qualquer outro jogo da série, né? Apesar do Dark Souls 2 eu já tenho jogado bastante também. É... Até pelo parry, não sei muito do esquema que eu tô mais adaptado, habituado. É... Eu não pratiquei tanto parry assim. Então eu acabo esquecendo de usar. Ou mesmo achando que não é muito útil. Até principalmente nesse... Nessa build de level 1. Em que eu morro muito fácil. Não dá pra eu ficar arriscando muito parry não. Eu acabo optando pela defesa mesmo. É isso aí. Já falei demais, já. Tá na próxima, né? Tem, né? É isso que eu queria. Quase que eu errei, hein? Vamos lá, resina de pinha dourado. E vamos ver se eu dou um pouco de sorte aí com o nosso querido amigo. Dragão... Guardião... Guardião... Dragão... Dragão... Guardião... Que eu não dizes... Ô, amigo! Agora eu me ferrei. Ah, agora eu me ferrei mesmo. Eu achei que ele ia soltar baforada no chão. Então eu não dei sorte. Já comecei mal contra o nosso amiginha. Mas não tem pra dar. A minha intenção era ficar ali no pé dele pra ver se eu conseguia que ele não voasse muito e ficasse mais tentando dar pisada em mim Só que eu não fui competente o suficiente de ter esquivado da segunda pisada dele Que era algo que eu não esperava, eu estou decepcionado com as minhas habilidades Chega aí gordinho Eita Segunda tentativa Nessa eu não vou conseguir hein gente, eu vou morrer de novo Ah dragão Olha como é que ele fez agora É isso que eu achei que você ia fazer na passada amigo Ih rapaz Não solta quando Mas que coisa Morri Nem a psicologia reversa está funcionando hoje Vou ter que falar, não agora eu passo, agora vai funcionar E eu não estava com sono Agora é nove e meia da manhã Agora é nove e meia da noite Não é pra estar com sono, nove e meia na hora de dormir Que absurdo é esse E aí gordinho Aqui Eu desliguei o ar condicionado para gravar esse vídeo gente Eu já estou me arrependendo um pouco já Para evitar aquele barulho da turbina de avião né Ok, vamos ser mais cuidadosos do gordinho Ai gordinho, sem mentira agora hein Recuperei zero almas Uhul Ah, mais uma resina Perdi 40 mil almas Não importa Não estou preocupado ainda com isso Só queria que o dragão Colaborasse Ah não Mas que dragão chato Colabora aí amigo Ah Passa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, senhor. Vamos lá de novo. Vamos lá. Levanta a patinha, dragão. Nossa senhora. Não foi tão legal quanto eu esperava que fosse a luta, mas tá bom. Tava esperando que ela fosse um pouco mais fácil. Mais um elevador e vocês gostam do elevador, né, gente? Elevador aí é a alegria da nossa vida. Amigo, põe uma calça. Eu vou tirar esse anel de novo, eu vou botar o anel de lâminas, talvez. Não preciso do anel do rei aqui. E agora nós vamos falar com o nosso amigo dragão ancestral. Eu vou enfrentar ele. Eu quero testar novamente se aquela estratégia mágica funciona. Sempre tem pessoas nos comentários do vídeo falando que a estratégia não funciona mais. Daí eu vou tentar e ela funciona. Talvez eu tenha testado numa versão errada de novo. Então, para ter certeza, eu vou fazer mais uma tentativa. A santuária dragão, se eu tentar passar correndo, né, aqui, graças a Deus, existe um atalho agora. Na versão Scholar, depois sim, ele já vem habilitado e a gente não precisa passar por essa área. E a gente vai embora, sem preocupações, vamos, amigo, se consegue, nem está balançando tanto, vai, amigo áudia, manda um oi aí. Vamos tentar responder sim para ele, né, eu acho que eu já respondi sim, né? Ah! E agora? Eu queria enfrentar ele. O gato do vizinho está miando, pelo jeito saiu na rua de novo, o gato que mordeu a rede. Ou melhor, o gato que a Raze fez separar a briga lá e acabou mordendo ela. Não é um gato raivoso que está bravo aqui. Aqui na versão Scholar, se eu não me engano, tem esse esquema de que, se eu não enfrentar esses inimigos, os cavaleiros do dragão ficam bravos e vêm atrás de mim, sai. Então, eu vou optar por enfrentá-los, para não enfrentar os cavaleirinhos. Porém, tem esse cara aqui. Eu não sei se eu já falei deles, mas são os inimigos da Stamina Infinita. Amigo, você não me pegou de jeito nenhum nesse golpe. Oi! Esse ataque não me acertou. Vamos fazer, então? Vamos tentar ser um pouco covarde e ver no que dá. Já que o jogo decidiu me sacanear. Vamos lá. Anel de proteção do Gower. E vamos passar correndo. E aí, amigo? Ui, já ficou bravo. Não vai fazer reverências mais a mim. Eu ainda acho que aquele golpe não me acertou. Mas, como eu digo, se o jogo falou que acertou, quem sou eu para contestar, né? Abre! 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 Agora vai estar todo mundo muito pistolito comigo aqui, porque eu sou um covarde, né? Ih, rapaz. Tão bravo mesmo. Ah, não! Por que você enroscou na parede? Mãe, que coisa! Mãe, que coisa! Colocar uma porta, sabendo que o jogo tem essa questão da falta de invencibilidade, é muita sacanagem, né? Ih, rapaz. Os caras vêm. Ui! Vai, anel de proteção de Gower, você é minha proteção de Gower. Ai! Agora eu vou ter que tentar dobrar os caras aqui. Ui! Gente! Vocês ficam aí agora, né? Ah, não! Vocês estão de brincadeira que vocês entram. Amigo, eu preciso que vocês vão embora. Vocês podem fazer esse favor pra mim? Ai, ai. É o seguinte, se a estratégia clássica do dragão ancestral não funcionar, eu não vou insistir muito nele, não. E aí, posso conversar com você? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Confirmação oficial de que a estratégia ainda funciona, hein? Ai, Rick Box. Ai, Rick Box. Oi? Vou. 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 Vou atrás do rato. Voltou, vai me debilir. Vou. Vou. Vou atrás do rato. Vou. Vou. E aí, funciona, não quero mais ouvir que essa estratégia não funciona e rapaz, os caba estão vindo, eita, eles estão vindo, ok, agora a gente vai para Firelink, não, Firelink funciona. E só para encerrar o vídeo, eu vou fazer uma tentativa no nosso querido Senhor dos Gigantes, que é um chefe que eu gosto muito, só que não. Porque assim, qualquer chefe que... na verdade, nesse level com a adaptabilidade baixa do meu personagem, eu não tenho escolha com relação a chefe que eu não vou ter muita consistência para desviar dos ataques deles, vai ser assim para todos os chefe, infelizmente, e por causa da questão do... da adaptabilidade baixa que faz com que eu tenha menos... a esquiva está pior, né? Então vamos lá, vamos equipar o anel do rei, esqueci que tem isso, anel do rei, aí a gente já tira o anel do rei, porque eu não preciso mais, eu quero mais ataque. Tô com muitas almas e nada para fazer com elas, daria para subir muitos levels, daria para colocar muitos pontos de adaptabilidade no meu personagem, mas... tá bom, né? Ok, vamos lá para... eu passando aqui, quais são os meus planos ainda? Eu vou querer enfrentar o Vendrik, que eu tô um pouco arrependido de estar falando isso, mas eu vou tentar enfrentar o Vendrik sim, tanto que eu tô indo atrás das almas gigantes, já peguei três, tem mais uma agora aqui, né? Não, na verdade tem nas memórias, mas duas... eu peguei a dos gigantes, eu peguei a do... é... do dragão ancestral... é... do dragão ancestral... dragão ancestral... peguei a dos gigantes lá na ravina negra... é... do dragão ancestral... é... tem mais alguma? só tem duas... eu já esqueci, deixa eu ver quantas eu tenho... alma gigante, alma gigante, eu tenho duas, tá certo... é, daí as outras três são aqui no... nas memórias, ok... vamos lá, mais uma tentativa... vamos lá, mais uma tentativa... vamos lá, mais uma tentativa... vai, vai passar mais uma bomba aí então, né? e agora vamos lá, hitbox... ai senhor que Jesus... é ooo... humm, droga ah, foi isso de novo humm, droga humm 1, 2, 10, 1, 10 gigantes e é isso aí bom gente, hoje foi um vídeo produtivo a gente matou aí 3 chefes estamos chegando cada vez mais próximos do final do jogo, eu falei eu vou pegar as almas dos gigantes enfrentar o Vendrick Dark Lurker eu não sei não sei se eu tô afim de enfrentar ele não, e daí depois que eu terminar, depois que eu matar a Naxandra eu vejo se eu faço algum vídeo extra das DLCs então é isso muito obrigado e até o próximo vídeo até mais essa é a imitação minha do Senhor dos Gigantes está e aí o 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